Fala, violonada! Hoje eu vou ensinar pra vocês como encontrar acordes menores na viola com maior facilidade, tá? Sem ter que ficar decorando onde é que fica o quê? Muito simples, muito prático, muito objetivo, uma coisa que eu uso pra mim e que eu passo pra todos meus alunos também. Beleza? Então fica comigo que eu vou te passar isso aí e vai abrir tua mente de como fazer acordes menores na viola, beleza? Só antes de começar o conteúdo, tenho um pedido pra te fazer. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo e comenta alguma dúvida sobre viola que quem sabe eu posso trazer um conteúdo explicando, falando sobre essa tua dúvida, essa tua pergunta. Beleza? Bora pro conteúdo então. É o seguinte, pra gente achar os acordes menores, a gente vai usar com base os acordes maiores. Gia, mas acorde maior não tem a ver com menor? Por que você tá fazendo isso? Calma lá que eu vou te explicar. Quando eu falasse pra você, faz um Lá no formato de pestana, você sabe que o Lá pestana é aqui na quinta casa. Fala pra você, faz um Si, você sabe o que é aqui? Faz um Sol, você sabe o que é aqui? Faz um Fá, você sabe o que é aqui, né? Encontrar essas pestanas aqui, elas são muito mais fáceis, né? Porque é uma coisa que você usa muito e você já tem decorado, até às vezes inconscientemente, você já tem decorado, tem uma certa facilidade pra encontrar, né? Então é em cima delas que a gente vai achar os acordes menores, tá? Primeiro de tudo, vamos pegar aqui um formato, tá bom? Então, o formato de acorde menor que a gente vai usar é esse aqui, ó. Tá beleza? Pega esse formato aí, ó. Todos os acordes menores que nós vamos usar aqui agora é esse formato aqui, tá? Agora eu vou te ensinar como é que você vai saber que acorde que é esse, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo. Eu vou falar assim, ó. Nós vamos fazer um Lá menor, tá? O que você vai fazer assim, quando alguém falar assim, você faz um Lá menor aí. Você vai fazer o seguinte, onde é que tá o Lá de pestana? O Lá pestana tá aqui, né? Na quinta casa. Agora, lembra aquele formato que você acabou de aprender? Você vai jogar ele em cima disso aqui. Sendo que um dedo só vai ficar pra trás. Aquele formato era esse aqui, né? Um dedo ficar pra trás e os outros todos na mesma casa, né? Então, ó. O dedo 1 só que vai ficar na casa 4, o restante na 5. Então o Lá tá aqui na 5. O Lá menor, ele tá aqui, ó. É essa posição aqui, só que o dedo 1 é 4. Entendeu? Esse formato aqui. Então quando alguém te fala assim, faz um Lá menor aí, pô, já pensa. Pô, que tal Lá menor tá aqui? Eu acho mais fácil pensar dessa forma. O que você acha? Comenta aí. Acho mais fácil dessa forma ou melhor pensar direto no Lá menor? Pra mim é muito mais fácil quando eu penso dessa forma assim. Pô, Lá menor, que tal Lá menor? Pô, já achei. Já, dá pra aplicar isso aqui em outros lugares? Dá pra aplicar em todas as pestanas se quiser. Por exemplo, vamos fazer um Si menor. Onde é que tá o Si? O Si tá aqui na sétima casa. O Si menor, então, tá aqui em cima do formato, né? Já, um Sol menor. Dá pra fazer um Sol menor? Dá pra fazer um Sol menor. Pega o Sol, tá aqui na terceira casa, joga o formato em cima. Sol menor. Tem que só cuidar pra não fazer isso aqui, ó. O Sol tá aqui e se jogar o Sol menor assim. Lembra? Aqui tá pestando. Três dedos ficam onde é que tá pestando e um vai pra trás. Aqui tá o Sol menor, tá? Aí, vamos lá, então. Já, i sustenido. Tipo assim, como se fosse no começo. Um Sol sustenido menor. Tem como? Tem. Mas esse tem que ter já um pequeno conhecimento sobre a escala cromática. Qual que é esse conhecimento? Vamos pegar aqui, ó. A escala cromática é o seguinte. Mi e Si não tem sustenido. O restante tem, tá? Afinal, em i não tem. Então, esse é o seguinte. Mi é como só se apestando aqui, ó. A gente não tem que fazer porque a viola tá fazendo. Mi, aí vem pro Fá. Certo? Aí, depois do Fá, a gente tem o Sol aqui na terceira casa. Mas você viu o que a gente pulou na terceira casa? Aqui é o Fá sustenido. Então, fica assim, ó. Fá. Fá sustenido. Sol. Mais uma pra frente, na quarta casa. Sol sustenido. Mais uma lá. Mais sustenido. Si. Si sustenido. Ah, você achou, né? Si não tem sustenido, lembra? Mi e Si não tem sustenido. Si. Eu venho pro Dó. Dó sustenido. Ré sustenido. E o Mi de novo, tá? E por que ter esse conhecimento? Porque alguém vai falar assim pra você. Faz aí um Sol sustenido menor. Você vai pensar o seguinte. Pô, onde é que tá o Sol sustenido? Sol sustenido tá aqui na quarta casa. Entre o Sol e o Lá, né? Tá aqui na quarta casa, Sol sustenido. Joga o formato em cima. Sol sustenido menor. Gê, eu tenho que fazer um Lá sustenido menor. Onde é que tá o Lá sustenido? Tá aqui na sexta casa. Lá sustenido. Joga o formato. Lá sustenido menor. Você entendeu a lógica? É assim que eu penso. Quando eu descobri isso aqui, isso normalmente, meus alunos ficam alucinados quando descobrem isso aqui também. Porque é uma coisa que tá tão na cara e a gente acaba não vendo, né? Eu toquei viola por muitos anos e eu, por mais que eu tinha experiência, eu tinha um pouco essa dificuldade. Quando eram os acordes pouco usados, né? Tipo assim, ah, faz lá um Dó sustenido menor. Aí às vezes você quer pegar um formato diferente, eu não sabia como é que fazia o Dó sustenido menor, né? Tipo, ah, um Sol sustenido menor. Pô, às vezes tinha que ficar pensando. Tá, onde é que tá? Se aqui tá aqui, beleza. Não, vem sim. Sol sustenido. Sol sustenido menor tá aqui. Entendeu? Nesse formato aqui. Você curtiu esse conteúdo? Comenta aí se você gostou, que eu quero saber, tá? E, além desse formato aqui, existem mais dois formatos que você pode utilizar, tá? Mas pense o seguinte. O primeiro modelo, que é esse modelo aqui de pestana, a gente usa esse modelo aqui de acordes menores. Pra tudo, tá? Você pode fazer todos os acordes menores nessa posição. Só que tem alguns acordes que são meio complicados. Tipo assim, você vai fazer aqui, ó, Dó, Si, Aqui tem um Dó ou, às vezes, um Ré menor. O Ré tá aqui na frente. Aí, essa posição aqui, o Ré menor aqui é muito pouco utilizado, né? Ele é pouco utilizado. Tem outras posições mais fáceis de fazer. Agora, então, vamos entender quais são essas posições. Agora, a gente vai trabalhar em cima do formato de Lá, tá bom? Formato de Lá maior. Esse formato aqui. Tá? E o que você vai fazer? Lembra esse slide cromático? Se aqui eu tenho um Lá, se eu for tudo uma casa pra frente e fizer a pestana, eu tenho um Lá sustenido, mais uma, eu tenho um Si, Dó, Dó selido, Ré, Ré selido, E, e assim por diante, tá? E em cima desse formato aqui, existe um formato menor também que a gente pode utilizar, né? Daí você começa a pensar dessa forma, pô, pra mim já é fácil. Aqui eu tenho um Dó. Onde é que tá o Dó menor? Você vai fazer o seguinte, aqui tá o Dó. Você vai manter dois dedos na casa 3, que é a casa da pestana. Nessa posição aqui, ó, pega esse formato, tá? Pega o formato aparecendo na tela. Pega ele aí. Esse formato. Se aqui eu tenho um Dó, aqui eu tenho um Dó menor. Entendeu? Lembra do seguinte, aqui tá a pestana. Dois dedos ficam na casa da pestana, dois pra frente, Dó menor. Tá, beleza, Jean. Mas eu quero um Ré menor. Vamos pensar onde é que tá o Ré nesse formato aqui. Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Nó sustenido, aqui eu tenho um Ré, né? Pra algumas pessoas já é mais habitual usar esse tipo de Ré, em vez desse aqui. Né? Às vezes eu uso esse Ré aqui. Então, tipo assim, aqui eu tenho o Ré, nessa posição aqui, eu tenho o Ré menor. Entendeu a sacada? E você pode usar pra tudo aqui, dentro desse formato também, tá? Entre todas as posições. Tipo assim, ah, G1, Si menor. Pô, pensa onde é que tá o Si. O Si tá aqui. Pra mim já tá habituado pensar que o Si tá aqui. Nesse formato, né? Aqui eu tenho o Si menor. Entendeu? Nesse formato, tá? Pra todo acorde maior que você faz aqui, o menor, ele vai tá aqui nesse formato, né? Tipo, se aqui tá o Si, aqui tá o Si menor. Tá? Tem que só cuidar pra não confundir as posições. Fazer o Si aqui, e daí quer eu falar que isso aqui é o Si menor. Não. Isso aqui é o Sol, o Sol menor. Lembra do formato que combina com ele. Esse formato aqui combina com esse. Entendeu? E pra fechar aqui a nossa aula, tem um terceiro formato de acorde menor que a gente pode usar essa mesma lógica, tá? E ele vai seguir por base esse formato de acorde maior aqui, tá? O acorde de Ré maior. Esse formato. Então, pense o seguinte, se aqui eu tenho Ré, uma casa pra frente, lembra lá da escala traumática. Ré, Ré sustenido. Mi, Mi não tem sustenido. Vai pro Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá e assim por diante, né? Em cima desse formato deu o seguinte, se aqui eu tenho Ré, ó o que a gente vai fazer. O formato menor em cima desse aqui vai ser o seguinte, se aqui eu tenho Ré, eu vou fazer o seguinte, esses dois dedos aqui se mantêm e esses dois eu tiro. E eu faço uma pestana duas casas pra trás, né? Aqui eu tenho o Ré menor. Entendeu? Se aqui tá o Ré, repara, não mexo o dedo do 3 e 4. Aqui tá o Ré, aqui tá o Ré menor. Entendeu? Como que fica fácil você pensar agora como é que tá o Ré menor? Se aqui você tem o Ré, aqui você tem o Ré menor. Entende? Aí beleza, G, eu quero um Mi. Pô, Ré, Ré sustenido, Mi, tá? Eu tô contando só pra você saber o que eu tô fazendo, mas pra mim já tá habitual, pra você vai ficar também. Você fazer um Mi aqui, às vezes a gente vai fazer tudo solto, né? Você quer dar uma diferenciada. Pô, aqui você tem o Mi. Onde é que tá o Mi menor? Mantenha esses dois dedos, pega esses dois e faz a pestana em cima do dedo 1. Mi menor. Olha só que interessante isso, né? Aí aqui eu tenho o Mi. Tá, G, um Fá menor. Aqui você tem o Fá. Joga a posição em cima. Fá menor. G, eu quero um Sol sustenido menor. Aqui você tem o Fá. Fá sustenido, Sol. Sol sustenido. Aqui é Sol sustenido. Aí você joga a posição. Sol sustenido menor. Você entende como fica fácil você encontrar os acordes menores sem ter que pensar neles? Como assim, já sem ter que pensar neles? Porque você tá pensando no formato de acorde maior. E pra mim, e acredito pra todos, seja muito mais fácil, você já esteja muito mais habituado nos acordes maiores, igual na forma com o Fí. Tipo, aqui o Lá, aqui você tem o D, aqui você tem o Mi, né? Em cima dessas formas. E daí você pensando nessas formas, você joga o acorde menor em cima. Porque é muito mais rápido você pensar no Lá menor, pensando no Lá, depois jogando o formato em cima, do que você ir direto pro Lá menor. Entende? Demora mais pra habituar, tá? Eu, quando vou tocar acordes menores, eu, a partir do momento que eu comecei a pensar dessa forma aqui, me facilitou muito. E ao longo do tempo, é claro, de tanto fazer, você começa a decorar. Você não precisa mais pensar dessa forma aí. O Lá tá aqui, aqui tá o Lá menor. Já começa a ficar muito, é, ser inconscientemente, ou sem querer, você acaba decorando de tanto usar dessa forma. entende? Mas, esse é o conteúdo que eu, que eu, que eu queria te entregar aqui, tá? De muito valor. Espero que você aproveite, espero que abra a sua mente com esse conteúdo, tá? Porque os meus alunos, quando aprendem isso, aqui é um conteúdo lá do meu curso, né? Quando eles aprendem isso, estoura a mente deles, porque é uma visão diferente, é a visão que eu tenho de como fazer os acordes menores, né? Tem os macetes, você achar os acordes menores, e isso aqui facilita demais na hora que você tá no meio de uma música. Você pega uma cifra, tem um acorde aqui que eu nunca vi. Pense nessa lógica aqui. Se ele é menor, pense nessa lógica aqui que vai dar certo, tá? Então, foram aqui três posições. Só lembrando, essa posição maior aqui combina com essa, essa aqui combina com essa, e essa aqui combina com essa, tá? A única coisa que você não pode fazer é pensar no seguinte, você pegar aqui, beleza, aqui eu tenho o sol, então aqui eu tenho o sol menor. Não, tá errado. A posição combina com ela, essa aqui combina com essa, lembra? Então é só nessa lógica que vai dar certo, tá? Mas tem três opções, você tem um leque de oportunidades de acordes menores na hora que você usar pra tocar as suas músicas, beleza? Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, compartilhe ele também com um amigo que precisa saber disso, beleza? E todas as semanas eu tô postando vídeo aqui, todas as terças e quintas-feiras aqui no meu canal no YouTube, tá? Então se tu não tá inscrito, se inscreve, tem muito conteúdo de qualidade, se você não me acompanha lá no meu Instagram, vai lá e me acompanha, arroba.gc.com porque todos os dias eu posto conteúdo voltado pra Viola Caipia, beleza? Grande abraço a todos e até semana que vem.